Fala galera, doutor Pimenta na área e hoje eu quero falar um pouquinho aí para os salões de beleza, algo que é bem interessante, que talvez muitas pessoas acham que não é essencial, mas é, que é o que? A divisão de espaço no salão de beleza, não é divisão dos profissionais, isso eu gravo depois um outro vídeo, a divisão de espaço físico. Independente da área, já fui em muitos salões de beleza que é praticamente assim, digamos, complexo de ver a divisão que eles fazem, porque eu entendo, a pessoa gosta daquele jeito, talvez não teve dinheiro para investir num profissional que fizesse a direção correta da distribuição do espaço, Então por isso que eu resolvi gravar esse vídeo para vocês aqui, para explicar um pouquinho mais como eu acho que deve ser aí a divisão do seu salão de beleza. Por quê? Já fui em salões aí que eu queria citar, salões tanto de pequeno, médio e grande porte, já visitei vários salões aí, até salões de micro mesmo, de pessoas que fazem em casa. O que que acontece? Às vezes a pessoa pega um espaço, aí eu vou citar um espaço de 30 metros quadrados, às vezes a pessoa pega 70% desse espaço, faz uma baita recepção, coloca um balcão para atendimento, com computador lá, com software atrelado, que eu tenho um vídeo aí falando de softwares para salão de beleza, para gestão do seu salão de beleza, é bem interessante vocês assistirem também. Assim, deixa lá de repente 5, 6, 7 cadeiras para o pessoal poder ficar na espera, e no espaço que sobrou de 30%, simplesmente coloca lá 2 cadeiras, de repente uma para cabelo e uma para manicure, então não há o porquê, não tem, fica um negócio muito desproporcional, como vai ter 5, 6, 7 pessoas esperando, e apenas 2 cadeiras ali para fazer o serviço. Isso você vai deixar as pessoas que estão esperando mais irritadas, então tem que ser muito bem distribuído esse espaço, e por isso que eu acho interessante, independente do tamanho que for aí o seu salão, você ter um software para controle aí, principalmente até da agenda, para que você consiga se encarar os horários corretamente. Um espaço bem dividido assim, digamos no modo rápido de se falar, seria dividido 50% e 50%, se você quer fazer essa divisão, talvez tem parede, não dá para fazer em um ambiente totalmente aberto, tem tudo isso. Então, pega 50% desse espaço, faz a recepção, faz ali onde você vai colocar, de repente, um expositor de produtos, e os outros 50% você coloque as cadeiras para fazer esse cabelo, seja corte, progressiva, tratamento, hidratação, o que você precisar ali, manicure, mas seja proporcional. Vai ter ali, de repente, 4 cadeiras na espera, tenha 4 cadeiras também lá dentro dos profissionais que vão atender, mas naquela proporção. Não vai ter também 3 cabeleireiros e uma manicure e, de repente, você tem 4 pessoas esperando 3 que quer manicure e 1 que quer cabeleireiro. Então, por isso que eu acho muito essencial o software para poder você atrelar e conjugar nessa divisão de espaço dentro do seu salão de beleza. Então, isso é algo que a gente tem que deixar bem explícito para a pessoa fazer essa divisão. Tem salões de beleza que eles têm o quê? Talvez o espaço tenha a facilidade de não ter colunas. Aí você faz uma pequena parede de drywall e você consegue dar uma amplitude maior para aquele espaço. E, galera, como eu disse, eu já visitei salões ali em Moema de 500, 700 metros quadrados e podem ter certeza. Como eu disse, do micro até o grande, o essencial é o quê? Colocar espelho nos ambientes, porque isso faz com que dá aquela sensação de amplitude no ambiente. Você pode ver, se você chega num local, num salão aí que tem já, de repente, um espelho logo na entrada, parece que o salão já dá uma grandiosidade, assim, muito maior. Isso vai fazer com que o seu espaço pareça maior. E aí no seu espaço dá para você diversificar, como eu disse, colocar expositores, para colocar produto para você vender atrelado ao serviço. A sua cliente fez uma hidratação, já vende um produto de hidratação. Fez uma progressiva, já vende um shampoo de ultra hidratação para utilizar aí no home care, na conduta diária. Mas isso também é outro tópico só para vocês poderem entender. A divisão do espaço aí para ter o expositor, ter os produtos, ter a parte de espera, ter o Wi-Fi no salão. Isso é muito essencial, porque hoje em dia, praticamente, a revista, você já não vê em salão nenhum mais e ninguém mais quer. Você está no salão, a pessoa está com o seu smartphone na mão, está com o seu tablet na mão, enfim. De repente, está fazendo algum serviço com o próprio notebook na mão. Então você tem que ter aí o Wi-Fi, independente do tamanho do seu salão. E essa divisão é muito crucial. Então tem que ser uma divisão bem proporcional. Se você, de repente, tem duas cadeiras para atender lá, uma para fazer essa parte mais do cabelo, certo? E que você também atende, de repente, para maquiagem, uma outra para manicure, procure sempre também ter ali na espera as cadeiras proporcionais a isso daí. Porque tem salões também, independente do espaço, eles fazem um espaço um pouquinho mais reservado. Porque os salões gostam de atender noivas, né? As noivas querem ter o dia da noiva no salão de confiança dela, independente do tamanho que for. Então é interessante você ter também um espaço reservado para a noiva, desde que você tenha uma frequência bem ideal. Senão aquele espaço reservado vai se tornar um espaço mais do dia a dia e isso pode trazer até alguns conflitos para o seu salão. Então imagine que a cliente aí, a Ana, esteja lá esperando para ser atendido, enquanto a Mariana também está esperando e a Mariana vai nesse espaço mais reservado e a Ana vai no espaço mais tradicional seu. Pode ocorrer uma questão de perguntas de saber o porquê, aí fala, não, ela foi lá simplesmente para cortar o cabelo. E talvez a outra cliente que você colocou no espaço normal, ela foi lá para cortar o cabelo, fazer uma make. Então se você tem esse espaço diferenciado, saiba também usufruir dele e saber colocar os serviços adequados dentro desse espaço. Então isso é muito interessante, você tem que saber aí realmente fazer essa dosagem de espaços no seu salão. Então tenha em semente, faça, nem que você pegue um papel, desenhe, faça sempre essa regra de ter aí muito balanceado a parte de espera e a parte de cadeiras que você tem para atender aí com os profissionais no seu salão. Então seja para cabelo, make, seja para manicure, mas sempre bem proporcional, porque o cliente não quer chegar também no seu salão e ficar tendo que esperar muito. Então sempre com os horários bem regrados, locais para espera adequados em cima dos locais que você vai ter aí para execução do serviço. Então isso é bem importante, talvez se você ainda não tem a quantidade de profissionais, talvez o teu salão tenha, você tenha um espaço de 50 metros quadrados, um exemplo. Mas você ainda não ampliou o seu hall assim de colaboradores. Talvez um salão que você já tenha um espaço na sua casa, talvez você tenha lá uma garagem que você quer utilizar e essa garagem tenha os 50 metros quadrados. Estou falando um espaço assim para poder mostrar para vocês a amplitude, só que você ainda não tem um caixa para trazer mais colaboradores. Então o que acontece? Você de repente só quer você fazer isso daí. Então saiba dividir esse espaço, talvez não ocupe o espaço todo. Como eu disse, faça uma divisão de drywall para que você possa deixar o estoque em uma parte, deixar um pouco mais reduzida a recepção e depois futuramente quando você precisar ampliar aí, você tenha aí facilidade para tirar essa divisão de drywall ou alguma outra divisão do seu tipo aí e ampliar o seu salão e assim você deixar com que o espaço fique mais corretamente. Você tem um espaço, imagina, de 50 metros quadrados, só você trabalhando, de repente você faz tudo. Você atende as ligações, você faz o agendamento, você corta o cabelo, ou você usa o seu filho, a sua filha para poder deixar na parte administrativa do salão, que muitos dos salões familiares utilizam disso hoje em dia e é um negócio bem bacana, estando entre família ali, o negócio flui muito legal, você tendo um controle financeiro bem balanceado. Então é isso, saiba dividir o espaço para não deixar tudo muito amplo, senão é o que vai acontecer. Coloca três, quatro cadeiras para a espera, só uma para poder ser feito o atendimento, isso vai gerar muito desconforto nos clientes. Então saiba fazer isso daí e com o tempo também você vai trazendo colaboradores para o seu salão e ampliando ainda mais o seu negócio, tá bom? Saiba dividir o seu salão então, já deixa o seu like aqui, ativa o sininho também e não esqueça, compartilhe, favorite muito, sempre, 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 todas as nossas redes sociais, um super beijo e até o próximo! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho